E aí gente, beleza? Lu Carlos aqui para vocês. Esse vídeo é bem especial. Eu vou tirar muitas dúvidas sobre timbre, sobre onde chegar, qual o efeito escolher. Então, essas perguntas sobre tipo, Lu, qual pedaleiro você está usando? Passa essa configuração para mim. Como eu faço para chegar no timbre. Então, acho que esse vídeo é bem simples. Eu vou dar muitas noções para vocês, quem precisa realmente. Eu vejo que muita gente precisa, tanto nas lives quanto nos vídeos, sempre me perguntam, fazem as mesmas perguntas. Enfim, eu sempre utilizei pedais e pedaleiras. Eu sempre fiquei alternando. As condições musicais que eu vivo aqui, às vezes, não me proporcionam que eu chegue àquele timbre ideal. Porque os locais que eu toco sempre é linha. Então, nunca tem uma chance de eu utilizar meus pedais com microfonação nas caixas, nos amplificadores. Geralmente são eventos bem sofisticados, eventos bem oficiais que tem praticamente a estrutura que vai me oferecer o que eu quiser. Então, a primeira dica que eu tenho para passar para você é que quando a gente não sabe onde chegar um timbre, tipo assim, eu tenho uma pedaleira e eu não sei para onde vai. Eu não consigo chegar no timbre que eu quero. Geralmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar sobre timbres, né? Porque os timbres, os sons, eles têm as suas classificações, os seus patamares, né? É uma cadeia de sinais que você tem que estudar, né? Por exemplo, os overdrives, né? De baixo ganho, overdrives de alto ganho, drives, distorção, né? Pre-amps. Então, cada assunto desse você tem que estar bem familiarizado, que é para você chegar ao time certo, né? Às vezes você não sabe para onde caminhar devido ao seu ouvido, né? Então, você tem que escutar, você tem que pesquisar bastante sobre sons, sobre amplificadores, né? Cada amplificador, ele tem um sabor diferente, né? Um estilo diferente para cada estilo musical. É isso? Então, a primeira dica é você pesquisar sobre timbres, né? Timbres, pesquisa lá. Marshall, Mesaburg, Vox, Fender, né? Tantos outros amplificadores que têm um som diferente, né? Que vai para cada estilo, para cada opção. É isso? Depois, você vai estudar, além de você conhecer esses amplificadores, você tem que conhecer cada condição que cada um dá para você, né? Os timbres limpos de cada amplificador, os overdrives de cada amplificador, os distorção, né? Os high gain de cada amplificador, né? Os efeitos que têm de reverb, de delays, né? Assim, é tudo uma questão muito de ouvido, né? Por exemplo, pedaleiras, né? Pedaleiras. Sempre tem aquela dúvida, né? Ou como eu faço para mexer nessa pedaleira, né? É difícil e tal, não sei o que, não consigo. Galera, toda pedaleira é igual. O que vai mudar na pedaleira, basicamente, são duas coisas. Que é o design da pedaleira, né? Cada pedaleira, ela tem um design diferente. Tem botões, tem knobs, né? Enfim, eu acho que o mais difícil de uma pedaleira não é você saber timbrar a pedaleira, e sim você reconhecer cada localzinho onde você tem para poder você editar os timbres, não é isso? Então, basicamente é isso. Se você tem uma pedaleira de entrada, né? De uma pedaleira iniciante, o que vai diferenciar dela para uma profissional é que a profissional tem muito mais recursos, né? Do que a iniciante. Isso é óbvio, né? Então, a gente fica preso meio que numa lógica aqui, né? Às vezes o cara, não sei mexer, não sei timbrar. Pessoal, eu consigo timbrar qualquer pedaleira. Eu acho que a maior dificuldade minha de saber de uma pedaleira para outra é você saber manusear ela, os botões, onde é que está tudo, onde é que entra no pré-amp, onde é que vai nas modulações, onde é que faz para usar a cadeia de sinal, usar um efeito e tal. Então, basicamente é isso. Eu não tenho problemas de mexer em nenhuma pedaleira, até porque eu conheço todos os timbres. Eu sei que onde eu quero chegar, qual timbre eu quero colocar para funcionar. Isso se dá o meu conhecimento do ouvido musical que eu tenho, de cada amplificador, de cada efeito de modulação, de ambiência, de parâmetros, né? Agora falando de pedais, né? Quando você vai montar o seu set de pedais, você vai naqueles pedais que são mais importantes para o seu estilo, né? Enfim, para a ocasião, né? Sempre existem os pedais que são importantes você ter, né? Que é um overdrive, que é delay, que é compressor, né? E dentro dessa lógica, você vai montando a cadeia de sinal dos seus pedais. É isso. Primeiro você coloca um compressor, depois você vai no overdrive, depois você vai num drive com mais peso, né? Porque juntando o overdrive e o drive você tem um som com mais ganho, né? Você um empurra o outro. E depois dos drives você pode colocar modulações, né? Tipo cores e tal. No final você pode colocar um delay e depois ambiência, né? Então, às vezes no início do sinal, né? Depois da guitarra você quer um efeito de uau-uau, você coloca um pedaço de uau-uau, que praticamente são pedais au-uau e volume, né? São pedais que só são parâmetros, né? E não são pedais que influenciam, que prejudicam o som na cadeia, né? Então, geralmente a gente coloca no início, né? Então, no final sempre os reverbs, ambiência, delays, né? Modulações. Então é isso, galera. Cada função, né? Você tem que descobrir o som, os sabores dos amplificadores. Às vezes eu tenho só um amplificador. O meu amplificador ele é valvulado, né? Eu utilizo aqui a distorção do ampli, né? E quando eu quero solar eu utilizo um pedal, um overdrive ali, pra dar uma empurrada no som, pra ficar mais quente. Então, um com o outro, né? Você vê que soma, tem um som diferente, dá outro som diferente. E eles nas ordens, né? Certas te dão um som, né? O som que você quer. Eu vou timbrar aqui a minha distorção, né? Então eu sei qual amplificador que eu quero chegar, né? Então a partir desse amplificador eu vou utilizar um pedal de distorção, então de overdrive, pra poder empurrar ele. Tem toda a questão também do microfone, simulação de microfone. Eu vou lá, procuro a de caixa, se é de 1, de 10, se é 2, de 12, né? Se é 4, de 12, se é 4, de 10. Então, todo esse sistema, né? Desde a caixa, simulação de caixa de amplificador até overdrive, né? Até os microfones, influencia no seu som. Então, voltando aqui pra pedaleira, né? O caso de pedaleira. Nesse caso, eu tenho aqui a GT1 da Boss, né? Uma pedaleira bem nova no mercado, né? Tem pouco tempo de lançamento, acho que 2 anos. Então, essa pedaleira eu já conheço de cor. Eu já conheço aqui todo o processamento da GT100, da GT10, da GT8. E ela já tem um processador da GT100 toda nela. Então, é uma pedaleira bem profissional, né? Muita gente aí com a frescura de que... Ah, eu não gostei dela ao vivo, eu não gostei dela em estúdio. Eu acho que isso é uma frescura, porque o equipamento... Você tem que saber utilizar o equipamento em várias ocasiões, né? Eu, como eu conheço bastante equipamento, né? Pra mim, uma Zoom 155 no palco, no ensaio, na gravação, ela vai soar como eu quero. Eu exploro o equipamento 100% pra me conseguir extrair aquele som do equipamento. Então, eu acho que pra mim, a galera que fala que GT1... Ah, não gostei do GT1, não sei o que, é tudo frescura. Ou não sabe timbrar, ou alguma coisa, entendeu? Desse jeito, enfim, galera. Então, é muito importante você saber timbrar o seu instrumento, né? Saber o que você tá fazendo. Você conhecer os timbres, conhecer as ideias que estão atrás de cada equipamento, né? Saber pra que serve, é muito importante. Porque se eu estiver usando pedaleira e mudar pra outra pedaleira, Onde vai mudar, basicamente, a cara dela, onde eu mexer. Mas se ela for um equipamento top, equipamento de primeira, Eu vou conseguir tirar um som dele porque eu conheço todos os sons. É isso, eu conheço todos os sabores, enfim, toda a lógica do sistema. Se eu tiver uma Line 6, se eu tiver uma Tonelabra, né? Se eu tiver o Nux, o que vai mudar se todas forem top, se for um processamento só, Tipo assim, se todas forem de um patamar só profissional, né? O que vai mudar mesmo é só a cara de cada uma. Eu vou ter que me virar pra saber onde tá os atalhos, né? Onde fica ali, tá? O botão de mexer isso aqui. Mas os timbres, eu sei, vou... Os timbres, eu vou saber o que eu quero, né? Então é isso. Eu vou fazer outro vídeo, né? E eu espero que vocês tenham colocado na cabeça Sobre essas ideias que eu passei pra vocês, né? Então vocês têm que continuar compartilhando os vídeos e tal Pra gente ajudar mais gente, né? Mais galera querendo uma ideia, uma luz aí Então eu tô aqui pra ajudar vocês, beleza? Valeu, até o próximo vídeo!